Fortaleza só venceu times da Série D do Brasileiro e sem divisão em 2024. Na temporada, o Leão soma sete vitórias, seis empates e duas derrotas. Porém o time só venceu jogos contra equipes que disputam a Série D do Brasileiro e outros que estão sem divisão. Não venceu nenhum time das Séries B e C do Brasileiro. Não jogou contra time de série a vitórias do Fortaleza em 2024. Fortaleza 2x0 Horizonte Barbalha 0x5 Fortaleza Fortaleza 3x1 Iguatu Fortaleza 2x1 América de Natal Fortaleza 3x1 River P Fluminense P 0x3 Fortaleza Fortaleza 3x0 Maracanã Nestas vitórias, Maracanã, Iguatu, River P, Fluminense P e América de Natal disputam a Série D em 2024. Barbalha e Horizonte não disputam divisão nacional alguma. O time não encarou nenhum time de Série a nesses 15 jogos e da segunda divisão enfrentou o Ceará, CRB e Esporte. Empatou com o Ceará no primeiro Clássico Rei do Ano e perdeu no segundo, por 1 a 0. Contra o CRB, foi derrotado com o gol de Anselmo Ramon e empatou com o Leão da Ilha em 1 a 1 pela Copa do Nordeste. Os adversários da terceira divisão até aqui foram Ferroviário e Botafogo da Paraíba. Fortaleza e Ferroviário ficaram no empate em 1 a 1, no Clássico das Cores disputado pela quarta rodada do Campeonato Cearense de 2024. O Ferrão abriu o placar no estádio Presidente Vargas com o atacante Vinícius Alves, logo aos 5 minutos de partida. O Leão teve dificuldades, mas aproveitou o chance com Machuca e empatou aos 46 do segundo tempo. Contra o Botafogo da Paraíba, os times empataram em 1 a 1 pelo Nordestão. Pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza recebe o Vitória no sábado, às 20h30, no Castelon. Um duelo contra uma equipe da mesma divisão, a Série A, é uma oportunidade de quebrar a marca em 2024 e também para deixar para trás a derrota no Clássico Rei. O time precisa levantar a torcida, principalmente pensando nas decisões do cearense que virão pela frente.